que tem os mesmos fundamentos e, de qualquer maneira, está dentro do Museu da Imagem do Som e traz muitas recordações, porque eu ajudei a criar o Museu da Imagem do Som no Rio de Janeiro. Foi uma ideia de um sujeito formidável, se chama Padil, Ricardo Cravalbim, fundou no centro do Rio de Janeiro, aproveitou uma casa que estava vaga, criou o Museu da Imagem do Som com o objetivo de registrar uma memória do país, porque as pessoas estavam indo embora, estavam morrendo. E muito do que consistia a vida cultural brasileira já não era mais possível documentar. E ele preparou o museu para que o museu recolhesse essas memórias ao vivo. Então, eu participei da entrevista, que era uma entrevista que durava horas, com a Aurora Miranda, irmã da Carmen Miranda. Nós instituímos um prêmio para os melhores artistas, melhores performances no Rio de Janeiro, que se tornou famosíssimo o prêmio. E a parte de artes visuais, eu sou fundador, porque nós tínhamos essa preocupação de que se o país não registrasse a presença dessas pessoas, que eram grandes humanistas, nós perderíamos não só a nossa história, mas perderíamos uma oportunidade de aprender, de saber de que maneira as coisas se passavam. Eu comecei a trabalhar para Valer, quando eu morei no Rio de Janeiro. E lá, a presença da Marisa era quase uma lenda, porque era uma pessoa que tinha vindo de uma vida paulista, interiorana praticamente, e tinha portado no Rio de Janeiro para trabalhar junto, ficar junto com aquele que era considerado, na época, não só o maior artista brasileiro daquele momento, como o melhor pintor brasileiro de todos os tempos. Então, era uma presença que podia ser uma presença que esmagasse o jovem. Não só isso, como a tradição do Cândido Portinari, era de um rigor imenso, porque era um homem que tinha se autoformado, tinha nascido numa cidade que até hoje é insignificante, que é Brodowski, e daquela cidade esmagada pela presença de Ribeirão Preto, que era um polo econômico, que era um polo de desenvolvimento. Ele tem uma formação básica. Ele se autoinstruiu, ele se aproximou visualmente dos grandes pintores, não só da nossa época, mas de outras épocas, escolheu aqueles que eram mais parecidos com o seu temperamento, se tornou, curiosamente, um literato, porque a produção dele na área da poesia é não só a testemunhal, como em alguns casos, como no poema que ele escreve, quando ele não pôde ver a obra do Grimwald, porque o horário estava fechando no local, e ele viu, então, por uma fresta da porta, que ainda estava entreaberta, é um poema da melhor qualidade, onde ele lamenta, ele percebe que ele vai morrer e que ele não deu o adeus a este artista que o precedeu, que era um mestre oculto que ele tinha. Então, este homem, com este rigor, acolhe a sobrinha dele, que era uma jovem, praticamente ausente da tradição cultural da discussão, que já naquela época empolgava o mundo, porque nós vivíamos um pós-guerra. Após a hecatombe, o horror, a selvageria, a monstruosidade da Segunda Guerra Mundial, havia uma possibilidade, pensava-se, que o mundo podia renascer. E este mundo podia renascer através do humanismo, através da cultura, da literatura, da arte, da música, que ofereceria um novo paradigma para a humanidade. E se discutia, então, o que era este mundo da linguagem, onde todos estávamos, de alguma maneira, incluídos. E o que seria esta linguagem? Porque é uma época em que vem à tona a ideia da validade do conhecimento de várias civilizações. A antropologia e a arqueologia recuperaram para nós civilizações nas quais nós reconhecíamos um corpo de saber. A área da ciência nos trazia uma concepção de real completamente distinta da concepção que tínhamos, que era fundada na vivência, na criação de Newton. Até o paradigma da ciência era o paradigma newtoniano, onde se dizia que era verdade aquilo, que nas mesmas condições repetidas produzia sempre o mesmo resultado. Com a física astiniana, com a física da relatividade, nós passamos a entender o espaço e o tempo de outra maneira, com o contínuo. E com a física quântica, a ideia do real se alterou inteiramente, porque não só houve um avanço no que era a matéria, porque começamos a ver não só o átomo, mas o que o átomo continha e o que ele gerava, como também vimos o que era o espaço cósmico. E comparamos isso que estava embaixo com o que estava em cima. A mesma perspectiva que havia na sociedade totêmica, quando criava a arte, criava um centro espiritual, lhe dizia o que está embaixo está em cima, há um nó que é a nossa união com os deuses, a física quântica, a astrofísica, a física da relatividade, nos deram a mesma perspectiva, porque nós vimos que a maneira como se comportava o átomo era a mesma maneira que nós vimos os astros se comportarem. Então, isso tinha um efeito sobre a arte fantástico, porque nós vimos de que maneira a linguagem humana era capaz de nos trazer conhecimento e de que maneira era possível entender a linguagem humana a partir de novos espaços, de novos intermédios, de novas ligações, e aí isto alterou completamente a literatura, alterou completamente as formas visuais e movimentos no cinema, alterou, por incrível que pareça, o teatro, porque nós saímos de uma perspectiva aristotélica com uma perspectiva de tempos simultâneos. Mesmo a alteração disso no Brasil se deve a uma peça do Nelson Rodrigues, que foi dirigida por um colonês que veio para o Brasil, que era o Zieminski, onde ele trabalhava em três planos diferentes ao mesmo tempo. havia o plano da realidade, o plano da memória... O vestido de noiva. O vestido de noiva. O vestido de noiva. O vestido de maracato com a capa até hoje, aqui em Paraná. E havia o plano do inconsciente, que nós descobrimos que havia em nós um outro, que nós não controlávamos e que era maior que o nosso consciente. Então, tudo isso fervilhava. E fervilhava principalmente no Rio de Janeiro, que era a nossa cidade cosmopolita. É para lá que iam todas as pessoas do Brasil. Era lá que acolhia os imigrantes que fugiam do horror que a Europa tinha revelado. Era lá que se encontrava, então, esse núcleo de desenvolvimento brasileiro. E era lá que ancorou a Marísia. E era curioso porque ela estava num lugar que era um templo do respeito ao saber, do respeito ao desenho, do respeito aos processos que levavam a pintura feita a partir de um saber muito estabelecido. Era lá que se sabia o que era a teoria das cores. E a teoria das cores mudou desde o impressionismo até a nossa época, mudou a maneira não só de fazer a pintura, mas de ver a pintura. E o que era a teoria das cores? Era uma união incrível entre o processo cultural, a química, que estudava o pigmento como matéria, e a física, que estudava o pigmento como luz, como uma emissão. Então, a união dessas três coisas criou a pintura da nossa época. E nessa tradição é onde se inseria o Cândido Cortinari, e é nessa tradição onde se inseriu esta jovem, que teve um mérito curiosíssimo, que foi não se assimilar a este universo, onde ela conviveu com as principais figuras do país. Conviveu com Vinícius, com Carlos Drummond de Andrade, com Cortinari, com os grandes personagens que o Brasil tinha. E saiu, curiosamente, uma pintora que é capaz de ter em si esses ensinamentos básicos e o rigor extremo que ela teve nessa formação e o respeito enorme que teve, então, a tradição cultural, porque conviveu com essas grandes figuras do humanismo que iluminaram o nosso país, e ela mantendo todo esse rigor, toda essa disciplina, toda essa formação humanista, ela conseguiu fazer uma pintura que tivesse a digital dela. Não só era uma pintura... Era incrível, era uma pessoa maravilhosa, era um intelectual, um apaixonado por tudo, e ele dirigia a parte... Porque lá havia vários cursos de teatro, de cinema, de literatura, de tudo. Todo mundo... Os cursos dados por professores fantásticos. E aí, ele... Se alguma coisa extremamente lírica, alguma coisa extremamente sensível, e que fosse uma pintura que valesse por ela mesma, e não pela possibilidade de transmitir através dela uma mensagem. No caso dessa pintura, a mensagem era a própria pintura. então, essa pintura, que era o seu próprio veículo, trouxe um frescor, uma alegria, uma capacidade de ver o cotidiano, de valorizar as pessoas e o mundo cotidiano, que a distinguiu imediatamente de outros artistas da sua geração. e essa pintura avançou ao longo do tempo por uma excrementação da essência linguística que é contida na parte. E essa parte multiplicada criou uma pintura de aparência geométrica que, ao mesmo tempo, é um reconhecimento do universo que se dá através da parte. Porque o avanço da ciência e da arte é de que o todo está contido na parte. De que, quando nós entendemos alguma coisa, essa coisa se expande por similaridade para um conhecimento do mundo. Então, a ideia de que o todo está contido na parte é o que nos permite o convívio com a mitologia, o convívio com a psicanálise, o convívio com as grandes tradições culturais, principalmente, no nosso caso, tradição judaico-cristã e a tradição da cultura grega. Então, nós entendemos hoje, quando lemos Sófocles, quando lemos os eurípides, a maneira do século XXI, porque nós relemos o trabalho dele à luz do que nós sabemos. Isso vale para Shakespeare, isso vale para tudo, e isso vale pela pintura. E esse trabalho, então, onde a parte vai se multiplicando, criando uma linguagem, é um processo que parece absolutamente natural na arte, onde, da figuração, nós acabamos sempre na essência, onde nós discutimos ou um desenho essencial, ou umas formas que nos lembram a multiplicidade universal, que é geométrica. O mundo, olhado à distância, ele é sempre geométrico. E essa geometria, quando nós olhamos de perto, é sempre figurativa. Então, essa distinção, na verdade, é uma distinção que, na minha opinião, não faz mais sentido, porque tudo é figurativo, porque existe. E tudo é abstrato, porque é uma composição de partes. Mas há uma experimentação na alma humana que nos leva do grande poema épico a pequena epígrafe do grande discurso que narra a hipoteia ao discurso que narra o sentimento do ser. E isso não opõe uma coisa a outra, mas complementa. E quando nós vemos hoje uma representação teatral ou o cinema onde isso é muito comum pela possibilidade de manipulação de planos e de alturas e de filtros, quando nós vemos o mundo, nós vemos como esse percurso da arte está de acordo, como há uma semelhança entre o saber que nós temos que vai do micro ao macro, também esse saber se estabelece na arte. eu penso que quando nós contemplamos o trabalho da Marisa, nós de muitas maneiras fazemos uma reflexão no mundo, porque esse trabalho que é a expressão de uma subjetividade extrema é ao mesmo tempo uma referência de todos nós, porque o homem ele é na verdade todos os homens. Então o artista quando ele verdadeiramente entrega a sua alma ao que está fazendo, ele é a expressão do que nós somos, com a diferença de que ele nos mostra isso. Quando nós contemplamos o trabalho dele, nós percebemos então aquilo que nós somos, porque aquilo que nós vemos é aquilo que somos, é aquilo que se incorpora em nós. e nós só gostamos do trabalho, nós só temos enfatia com ele, que de alguma maneira essa linguagem já está de nós, porque senão seria impossível a comunicação. A questão é que quando está em nós, está em nós de forma caótica. Quando nós contemplamos a arte, aquilo que é o caos se transforma no cosmos. E é isso que a Marisa faz. Eu acho que agora nós vamos escutá-la, vamos ver o que ela tem a dizer e vamos nos maravilhar. É ela mais uma vez. É isso. O Flávio Motti era um intelectual da alta elite brasileira e que enfrentava, ele tinha uma esquizofrenia e tinha uma produção intelectual incrível. E ele era responsável do grande museu que se formava no Brasil que era o máximo por todos os cursos. Então, a adesão dele ao trabalho da Marisa era uma adesão ao talento, não era outra coisa. E na época, o Candinho que ela vai ver era o pintor que naquele momento fazia a obra mais importante do mundo, que era a guerra e paz que ia para a ONU. então foi nesse planeta que ela foi acolhida. Aí a gente almoçava, a empregada fazia uma garrafa térmica de café para a gente levar, para a gente, eles, que eu nem sei se eu tomava café. Aí chegava lá, era um estúdio que o Chateaubriand, o doutor Assis Chateaubriand, que era dono do Império, naquela época o Chateaubriand era dono do Império. Era um Império. É. Ele emprestou um estúdio que estava incompleto, não estava pronto, mas sabe o estúdio de TV? Ele é bem alto, tem o pé direito enorme, era amplo e era vazio. Então, o Chateaubriand montou o estúdio dele lá. Eu tenho até uma foto que o Chateaubriand tinha trazido, ele pintando lá nesse lugar, que é muito raro. Ele em cima de uma escada pintando o painel agora, sabe como é que ele fazia o painel? Dividido em partes. Que era madeira, madeira certificada, fechada com parafuso, depois quando montavam, era uma coisa incrível como é que ele conseguia trabalhar daquele jeito. Primeiro ele fazia a maquete e a maquete tinha um tamanho assim num cavalete. Aí, naquele tempo, ele arrumou um modelo para a gente desenhar, para ficar desenhando um modelo. Eu não participei daquela linha, não tinha sido, assim, como é que é, subido de posto. Depois, eu subi de posto, aí comecei a ajudar. Aí, eles pegavam, era quadrícula, sabe o que é quadrícula? Você sabe, né? Pegava aquela parte assim e via a cor que estava ali, fazia o desenho e depois ele ia por cima daquele preparo que eles faziam e ficavam horas, às vezes, num detalhe que eles achavam incrível porque aquilo era um painel, não precisava daquilo. Mas ele ficava, às vezes, o dia inteiro num detalhe e mudava e fazia. Ele era muito perfeccionista. Ele tinha uma maneira de trabalhar assim que a Tia Maria até se irritava, mas não sei por que que ele fica. Não é pintura de cavalete, que é diferente, né, você? A pintura de cavalete é uma coisa e o mural daquele dia 10 metros por 14. E eram dois. Não era um. Eram dois. Era a guerra e a paz. Era trabalho. E a gente ia lá e ficava das duas até terminar a luz. Tinha a luz artificial também. E era ali, ó. Ainda chegava em casa, ele ia jantar e depois ainda chegava desenhava de noite. Fazia aquela série dos dos dockshot, do... Tantas coisas que ele desenhava com lápis de cor, porque ele não gostava de pintar hora de noite por causa da luz. Então, ele desenhava. Não tinha outro tipo de conversa. Era só esse. Acordava de manhã, ele se vestia, chegava lá, já começava. Aí, ele ia para a tal da obra e eu sei que esse daí foi um aprendizado fora de série, né? Porque fora que tinha, era aquele, parecia uma coisa religiosa. Não é? Não. Ninguém se admitia, não se admitia brincadeira, conversa, piada, nada. O assunto era apenas esse. O Bianco estava nesse período lá. Esse Bianco que ela fala é um pintor italiano que veio para o Brasil, Henrico Bianco. E era um homem de uma formação extraordinária, porque ele tinha vindo para o Brasil, mas com uma formação feita na Itália a sério. Inclusive, teórica. Eu me lembro que em 67, se não me engano, teve um seminário no Rio e eu dava a primeira conferência. Era um seminário muito pesado, que era o Oscar Niemeyer, era gente assim que falaria, né? E ele perguntou para mim o que você vai falar. Eu digo, eu estou com vontade de falar do Walter Benjamin. Ele disse, então eu vou lá. Eu digo, por quê? Ele disse, porque tem que ter alguém que tenha lido, pelo fim. Porque eu estava, o Walter Benjamin era uma das inteligências mais luminosas do século XX, né? E eu estava fascinado com aquele ensaio da obra de arte na época da sua reprodução tecnológica, né? E o Bianco discutia comigo, só que ele discutia italiano, que ele tinha lido em italiano. Mas era um homem com esse tipo de preparo, né? Que sabia o que de melhor tinha no mundo, né? E a gente ficava lá, às vezes ficava trabalhando. E depois, quando terminou o DR Paes, que foi para a ONU, aí ele fez vários trabalhos. Também eu sempre fiquei lá, até que eu fui para São Paulo depois que ele ia. Ele era o objetivo da vida dele. E o artista é, desse ponto de vista, um oficiante. É aquele que faz acontecer. Quer dizer, quando nós vemos o trabalho da Marisa, nós vemos o quê? Nós vemos uma visão do mundo. Ela oficiou uma percepção, ela transformou o que era uma intuição, e a intuição é falada hoje, mas as pessoas não sabem bem. Pelo menos na época que eu escrevia em jornal, o pessoal era mais habilidoso e não mostrava o que não sabia. Era mais jeitoso, né? Mas a explicação em arte, eu acho inviável, eu acho impossível. O que você pode fazer é criar uma linguagem que signifique aquilo. Você tem que ter uma equivalência poética. Porque se você simplesmente explicar, eu acho que reduz a obra. Você pega uma obra que gerou uma literatura enorme que é de Montréal da Vignon. Eu acho que ninguém entendeu o que está lido. Porque a minha filha, quando tinha cinco anos, ela fez a graça com a gente de desaparecer. aí ficava um louco correndo a casa examinando e não achávamos a menina. Aí encontrei ela num apêndice que a casa tinha que eu tinha transformado em biblioteca. E ela estava com pilhas de livro no chão, todos do pecaço. E aí eu fui devagar para não assustá-la, né? E ela estava ali fixada naquilo. E eu imaginei que ela devia gostar da fase azul e rosa, porque aquela figuração e tal. Aí eu disse ah, você está lendo esse? Ela não sabia ler ainda. E, aliás, ela fingia que lia. Ela fazia um toço assim, um dedo, mas ela não sabia ler. Aí eu digo o que você gostou? E o que ela mais gostou foi de cubismo. Aí eu digo então, o que estão dizendo é uma estupidez, porque colocam como uma possibilidade de entender inteiramente intelectual, né? Do desdobramento do plano, da modificação do tempo, o tempo passa a ser simultâneo. Como é que uma criança de cinco anos entende? Mais fácil ela entender. Não é? Então? É. Pergunta, faz. A Lê, a interpreta, ela chega, ela indica filme, eu não sei como é que ela entendeu, né? A Minha Mãe de Paris, lembra que você falou? Assiste, que agora é um filme diferente, né? É um filme deslumbrante, né? Não, é deslumbrante, mas ele não é, você não tem que explicar, você tem que assistir e gostar. E ver da onde ele saiu, né? Porque os Estados Unidos tem um paradigma, que é o paradigma da violência. então toda a arte americana tem uma relação com a violência. Mesmo escritores que começaram de um jeito como o Hemingway, tem um momento que a violência explode na literatura dele. Até a Gertrude Stein, que era amiga dele, diz, olha, que piorou, porque ele aceitou, aceitou o paradigma americano. Enquanto ele, por exemplo, tinha uma literatura que era mais doce. Nossa, velho marco, por exemplo, é antológico, é uma coisa eterna. Agora, depois de Gertrude, não gosta de ver. Aí, o Daly, ele rompe com o paradigma americano, ele mostra a doçura da cultura. Ele vai, qual é o signo da cultura, é o Paris. Adoro o relé. Qualquer coisa que ele faça, eu acho maravilhoso. E tem um antecedente a esse filme, que é Siderela em Paris, que parece o Água com Açúcar, mas é com Audrey Hepburn e com Fred Astaire. Eu vou assistir. Que é uma coisa, é uma louvação da doçura de viver, né? E é uma coisa tão europeia, né? Porque tudo que o Baudelaire fala é disso. Quando ele fala no voyeur, no tudo, no sujeito que passa e olha, mas que ele não é dali, quer dizer, ele não está fixado naquela coisa, ele olha como um estrangeiro, mas ele observa o mundo, né? Ele antecipa isso da nossa época, esse distanciamento. Ele fala, está falando da doçura de viver, né? Falando do, de Paris, está falando da coisa. então, agora, você pode adorar aquilo sem saber de nada disso, né? Mas, lógico, é o que você entende, o que eu falo, a obra de arte, você não tem que entender. Você olha, você gosta? Tá bom. É que tem, né? É tipo uma liga. Pessoal, deixa eu perguntar, vocês estão todos felizes, satisfeitos? Tem a impressão, tem a impressão que tem um momento que agora é só conviver mais com a artista. É isso. Querida, você é ótima. Vai. Você é melhor ainda. É bom. Acho que a gente pode tirar uma fotografia final. Você quer tirar foto com quem? Você pode escolher com o Jacó, só com os familiares. E a gente precisa encerrar. Eu sei. Né? Mas a gente não... Curiosíssimo que foi não se assimilar a este universo onde ela conviveu com as principais figuras do país. Conviveu com Vinicius, com Carlos Drummond de Andrade, com Portinari, com os grandes personagens que o Brasil tinha. E saiu, curiosamente, uma pintora que é capaz de ter em si esses ensinamentos básicos e o rigor extremo que ela teve nessa formação e o respeito enorme que teve, então, a tradição cultural, porque conviveu com essas grandes figuras do humanismo que iluminaram o nosso país. e ela mantendo todo esse rigor, toda essa disciplina, toda essa formação humanista, ela conseguiu fazer uma pintura que tivesse a digital dela. não só era uma pintura com extremo embasamento, mas era uma pintura que continha em si alguma coisa extremamente lírica, alguma coisa extremamente sensível e que fosse uma pintura que valesse por ela mesma e não pela possibilidade de transmitir através dela uma mensagem. no caso dessa pintura, a mensagem era a própria pintura. Então, essa pintura que era o seu próprio veículo trouxe um frescor, uma alegria, uma capacidade de ver o cotidiano, de valorizar as pessoas e o mundo cotidiano que a distinguiu imediatamente de outros artistas da sua geração. E essa pintura avançou ao longo do tempo por uma experimentação da essência linguística que é contida na parte. E essa parte multiplicada criou uma pintura de aparência geométrica que, ao mesmo tempo, é um reconhecimento do universo que se dá através da parte. porque um avanço da ciência e da arte é de que o todo está contido na parte. De que, quando nós entendemos alguma coisa, essa coisa se expande por similaridade para um conhecimento do mundo. Então, a ideia de que o todo está contido na parte é o que nos permite o convívio com a mitologia, o convívio com a psicanálise, o convívio com as grandes tradições culturais, principalmente, no nosso caso, tradição judaico-cristã e a tradição da cultura grega. Então, nós entendemos hoje, quando lemos Sófocles, quando lemos Eurípides, a maneira do século XXI, porque nós relemos o trabalho dele à luz do que nós sabemos. Isso vale para Shakespeare, isso vale para tudo e isso vale pela pintura. E esse trabalho, então, onde a parte vai se multiplicando e criando uma linguagem, é um processo que parece absolutamente natural na arte, onde da figuração nós acabamos sempre na essência, onde nós discutimos ou um desenho essencial ou umas formas que nos lembram a multiplicidade universal. Desenhar, aí, a tia Maria, irmã da minha mãe, conhecia todo mundo, tia, com essas amizades aqui em São Paulo. Vocês estão escutando todos? Sim. Nós vamos, eu vou te levar no Museu de Arte que era na 7 de abril naquele tempo, na 8 de abril, e o Flávio Mota que era o diretor, que era incrível, era uma pessoa maravilhosa, era um intelectual, apaixonado por tudo e ele dirigia a parte dele, porque lá tinha, havia vários cursos de teatro, de cinema, de literatura, de tudo, para a ONU, aí, ele fez vários trabalhos também, eu sempre fiquei lá, até que eu fui para São Paulo depois que ele ia, tem tanta história, porque a vida pessoal dele começou a ter problemas, chamaria, enfim, isso aí não interessa, aí a minha vida, quando eu vim para São Paulo, eu continuei, a pintura para mim é como eu aprendi com ele, é uma religião, é uma coisa que você tem que, não dá para não levar a sério, se você faz assim, fala hoje eu vou fazer um quadrinho, depois amanhã não faço, não é assim, é uma busca contínua. Essa relação que ela fala, com essa modéstia, é um fundamento essencial no processo artístico, Matisse disse, que toda arte é religiosa, no sentido de que ela é maior do que quem opera ela, todo artista de verdade, ele é um possuído pela arte, ele é um escravo daquilo. E o, é religiosa aí no sentido etimológico da palavra, que a palavra religião é religare, é juntar as partes. Então, sempre, a arte, como ela oferece uma possibilidade linguística de entendimento, ela é sempre religiosa, porque ela sempre junta as coisas e forma um todo que é narrativo, um todo que diz alguma coisa. E tem esse caráter, aliás, o Walter Benjamin achava que a arte totêmica, com a industrialização, ela desapareceria. Mas, a ideia totêmica, como um objeto sagrado, revelador, tem uma correspondente na nossa época, porque toda grande arte tem esse caráter. Então, hoje nós vemos, quando queremos saber qual é uma obra que é inteiramente reveladora da forma, nós pensamos no Edemoiselle d'Avignon, do Picasso, que é um trabalho de 1907. E, quando pensamos o que seria uma arte de participação política, nós pensamos em que? Pensamos na Guernica, que é do Picasso, de 1937. Então, nenhum artista pode ser mais profano, entre aspas, do que Picasso. E, ao mesmo tempo, ninguém pode ser mais religioso. Porque aquilo consumiu e aquilo era o objetivo da vida dele. E o artista é, desse ponto de vista, um oficiante. É aquele que faz acontecer. Quer dizer, quando nós vemos o trabalho da Marisa, nós vemos o quê? Nós vemos uma visão do mundo. Ela oficiou uma percepção, ela transformou o que era uma intuição. E a intuição é falada hoje, mas as pessoas não sabem bem o que é a intuição. A intuição, do ponto de vista psicológico, é uma percepção. É um vislumbre. É como se a pessoa... E a intuição é a grande inteligência que a gente tem que são coisas que você vai captando pedacinhos assim, que juntam, sem você saber no seu inconsciente, aquilo transborda quando você vai fazer o trabalho. Gente, tem alguém gravando isso? Porque... Eu estou achando o seu fantástico, você está filmando. que você está gravando. Eu estava gravando um pedaço, né, vai terminar a semana para que você está gravando. Estão gravando, estão gravando, diz assim. Mas tranquilo. Alfredo chegou, senta aqui. É uma coisa tão curiosa que é o seguinte... Eu também estava pensando a mesma coisa, não pode perder. Porque é uma coisa fantástica, porque se pensa muito a partir de uma frase do Da Vinci. O Da Vinci escreveu... Se há um exemplo na humanidade de um gênio, nós temos ele como referência. Então, ele escrevia o diário dele o tempo todo. Aliás, ele escrevia invertido, você lê no espelho. E desenhava o tempo todo e experimentava o tempo todo coisas do mundo científico. E tem uma coisa que ele diz, que a arte é coisa mental. E pegaram essa frase, mas não leram a página toda. Porque ele era um grande professor. E ele tinha um método, tipo o Portinari. Não aceitava qualquer um, não. E ele levava quem pretendia ser aluno para olhar um muro. E esse muro estava mofado, estava úmido, tinha pedaços de vegetais que estavam crescendo e dizia o que você vê. Aí o aluno dizia, eu vejo um muro. Esse não servia para o aluno. Tinha que dizer, eu vejo uma figura, essa figura está tendo... porque ele dizia, na verdade, que a pessoa compunha o mundo a partir de um estímulo. Isso que era a coisa mental. Não é que não tivesse materialidade. ensinar você a ver. É como aquela história que eu te contei, que eu estava... A gente, quando começa assim, a gente se acha, né? Então, eu fazia umas coisas meio surrealistas. Aí ele virou para mim, falou assim, você fica pensando que você é o erônimo dos bochos? Então, eu volto, vamos voltar para o básico. Volta, volta. Pega umas batatas, põe a gente para a frente e você vai ter que descobrir cores, formas de... na batata, porque não tem coisa mais segraça que uma batata. Eu tenho até hoje esse quadro de umas batatas assim. Eu falei, e ovo? Porque você bota os ovos assim no prato e cada ovo tem uma personalidade. Não é assim que é tudo igual. Ele tem uma cor diferente, o outro é mais óbvio, o outro é mais rosado. Então, isso tudo, você vai aprendendo a ver o do tal do muro. Porque o muro não é branco. O muro tem uma história. Não é? Tem um mundo ali, não é? Tem. Os que viam o muro, o da vinte não aceitava. Não, esse aí não serve. Não sabe, não está vendo. Não tem imaginação. Então, essa ideia da intuição é muito mal entendida, porque se imaginou que o que seria a democracia é que todas as pessoas fossem iguais. na verdade, a ideia mesmo grega era que democracia é um lugar que todos têm as mesmas oportunidades. Não é que as pessoas são iguais. Então, tudo passou a ser inteligente, intuitivo. Até o gato virou intuitivo. O gato é muito inteligente, o bancário é muito inteligente, todo mundo é muito inteligente. Mas, na verdade, só se vê o que a pessoa é pelo que ela produz. Senão, é uma coisa delirante. E o delírio ainda é um processo individual que fica contido na própria pessoa. como ele não tem um correspondente, ele não é arte. Aliás, arte não é emoção, como as pessoas pensam. A emoção é um alimentador da arte. Tanto é que um artista vai fazer uma pintura, às vezes ele leva um mês, dois meses. Se fosse emoção, ele ia morrer de tanta emoção. O que ele faz é que ele introjeta esse sentimento e ele convoca o sentimento. Ele não trabalha com a emoção, ele trabalha com a memória da emoção. Senão, seria impossível. Mesmo em todos os gêneros. Imagina se o Shakespeare para fazer Romeo e Julieta fosse trabalhar com a emoção. Ele ia ter um colapso. Aquilo não é feito num dia. Ele trabalha com a... É tudo. E é tão complexo, quando você vê a coisa mais simples e mais complexa que a teoria das cores, se você colocar uma cor numa superfície branca, você está colocando duas cores. A que você vê e uma refração que ela tem que não é vista a olho nu. Mas quando você colocar uma segunda cor, ela vai estar em cima de uma cor que já existe, que modifica ela. Então, o trabalho do pintor tem que ser de uma sensibilidade, porque não é pegar a bisnaga e colocar ali. Essa brutalidade que a pessoa diz, olha, é só uma brutalidade. Não se transforma em linguagem. Agora, essa parte que eu estou estudando foi inspirada nas coisas que o meu filho que eu aprendo que gosta de observar o universo, as galáxias. com o advento desses telescópios modernos, o Hubble e o Kepler, que eles andam pelo universo, vão captando tudo e vão mandando as imagens para nós, a gente descobriu um universo que a gente não conhecia, porque o universo não é uma coisa assim, é aquilo e a favor. Não, é constante mutação. As estrelas nascem, as estrelas morrem, elas explodem, é um tumulto aquilo, é como uma erupção de um vulcão, não termina nunca. Então, isso tudo você vai descobrindo e aí eu pensei assim, como é que eu vou passar isso? Eu amei tudo aquilo, é coisa muito linda, tem imagens assim, de você novas detalhes tão lindas. Aí eu pensei, como é que eu vou passar isso para a pintura sem fazer um abstracionismo como é que chama o abstracionismo? Geométrico e expressionista. não, expressionista. Você faz o abstracionismo com uma noção, uma coisa assim. Porque tem muita gente que faz isso. eu ia ficar repetindo em cima de um trabalho já feito. Aí eu comecei a pensar de fazer uma definição geométrica da coisa e aí que nós descobrimos, né, o Filler fez aquela estrutura da esfera geodésica que é uma estrutura que eles desenham o universo com aquilo. Porque tem curvas e ela toma qualquer formato, ela fica menor, fica maior e faz cúpulas e faz aquilo tudo. Aí eu comecei primeiro eu comecei com os dos ângulos, mas aí era uma coisa meio sem graça. Aí só o triângulo sem a esfera, sem ele ser fechado na esfera. Aquela esfera dividida em cinco ou seis partes, aí depende, geralmente, o certo é dividir em cinco. Mas a minha, hoje eu tenho seis partes e até quatro pontos. aí você tem um universo enorme na tua frente porque aí o quadro ele mesmo se faz. Você começa, você desenha, eu desenho, aí você vai pondo as cores. Aí eu falo assim, não, esse aqui vai ser assim, assim, assim. Não é bem assim. Ele mesmo vai se dominando, ele que vai sugerindo os caminhos, ele que vai formando. Aí você fala, aquilo que eu queria fazer, eu adorei isso aqui, mas não é bem isso que eu queria. Então, a busca é incensante, não termina nunca. E cada vez você quer fazer uma coisa que você não chegou nela ainda e você não consegue. Então, é uma ânsia, assim, de conseguir aquilo que você vê no universo e não consegue transmitir muito grande. E é isso aí. um dado, esse é um dado universal. A intuição, ela é mais profunda que a nossa capacidade de produzir. Por mais brilhante que seja o trabalho, para quem teve a intuição, sabe que está aquém da intuição. É isso que move o artista, porque aí ele vai de novo. se ele conseguisse fazer uma coisa perfeita, estaria liquidado a questão. É o estudante. É, mas ele sabe, você pode dizer, olha, esse trabalho está absolutamente fantástico, está perfeito, está brilhante, está bem composto, as cores estão vibrantes, não sei o que, não sei o que. Agora, quem fez sabe que o que ele intuiu era maior. Isso, inclusive, é uma coisa curiosa, porque há um ponto do ser humano em que é incomunicável. A comunicação se dá na esfera da linguagem. A intuição é pré-linguagem. Então, ela é incomunicável. É a mesma coisa que a iluminação religiosa. O santo viu a luz de Deus. Aí ele não tem como contar para nós. Ele diz para nós, olha, eu vi a luz. eu estou vendo a luz, não acontece nada. Então, ele não pode comunicar para quem não teve a mesma experiência, porque aquilo se passou fora da linguagem. Agora, não é hipótese que o santo encontre outro santo. É uma hipótese remota, né? Mas digamos que ele encontre. Aí ele diz para o santo, eu vi a luz. Carci, eu também vi. Aí é uma comunicação pobre, muito aquém de uma realidade onde você percebe a presença divina. Porque aí é o quê? É uma memória pobre, ele não consegue traduzir em forma. Então, ele não entra dentro da linguagem, fica aquém. É isso que é uma coisa fantástica. Como isso causa espécie nas pessoas, inclusive em muitas pessoas pouco dotadas. O vulgo chama de vulgos, né? Fica fundamentalista. Aí ele olha nos vários... Toda a civilização tem um livro sagrado. Ele lê aquilo e não permite nenhuma interpretação. Porque ele se sente mal, porque ele não entende. Ele diz, criou o mundo. Bom, eu sei como é. Ele diz, criou o mundo. A descrição começou do pressionismo, depois... Eu me lembro do Sérgio Millet, que é difícil você entender porque que um chama de pressionismo e o outro chama surrealismo. Ele fez uma chave, sabe? Assim, ele fez dando aula pra gente. Você lembra do Sérgio Millet? Claro. É. Ele fez, assim, um resumo com chaves. Isso aqui resultou nisso, isso aqui. Dá um caminho pra gente. É como o fio de aliado, assim que você pode andar e descobrir. Aí depois você vai descobrir os detalhes, né? Pergunta, você falando desse tempo atemporal, né? Você pode se falar assim, dentro da sua obra, fala um pouquinho sobre aquela fase dos circos, Marília. Eu acho que é daí dos circos. Dos circos. Ah. Eu acho que é daí, não sei, posso estar errado, mas se eu tiver sem você fala. É daí que você vai pra... Foi, foi. Eu falo um pouco disso que aí eu estava meio assim, tem hora que você fica em transição, né? Você cansa daquilo que você está fazendo, aí você quer sair daquilo, mas você não acha o caminho. Aí eu estava fazendo uma série de coisas, aí eu resolvi fazer uma série sobre o circo, porque eu acho as imagens do circo fantásticas. Você não consegue reproduzir aquela coisa férica, aquela alegria, aquela tudo, mas eu tentei, né? Então, eu sou compulsiva, aí eu comecei, eu fiz uma série inteira do circo. E aí, a série foi evoluindo, começou do jeito e de repente foi modificando e tal, e aí eu comecei a fazer os alequis, as vestes dos trapezistas e tal, com aqueles losangos coloridos. Tem uma história do Bonadei, uma vez eu encontrei com ele, eu e o Paulo andando ali na conselha de Lamar, e o Bonadei era o nosso vizinho. Aí, ele estava na direção contrária, ele falou assim, falou para a gente comentar, conversar, vocês precisam conhecer o cinema que inaugurou ali na Brigadeira Luiz Antônio. Chama-se Cine Aliqui. Ele falou, eu fui lá, é um encantamento, porque as paredes são todas pintadas com a roupa da Luiz Antônio, com as bozangos, e com cores diferentes, e é tão assim, como é que se diz assim, é tão natural que, de repente, duas cores se encontram. Aí, realmente, nós fomos lá, tanto que eu fiz um quadro que chama Cine Aliqui, até o James perguntou por que que chama Cine Aliqui, contei para ele, falei, porque Cine Aliqui não existe mais, era um cinema que depois era teatro também, onde eu vi um show do John Ray, da Sarah Hogan, tinha, era muito bom o cinema ali na Brigadeira Luiz Antônio, quando terminava com a Cine Aliqui. E aí, eu comecei a fazer a roupa dos alequins, aí eu falei, engraçado, eu gosto, estou tão feliz quando estou fazendo isso aqui, por que que eu não faço só isso? Aí que eu comecei a fazer, porque aquilo era uma obrigação de eu fazer tudo para conseguir o prêmio e eu era chegar a fazer os... Então eu falei, eu vou ficar só com o prêmio, aí que eu comecei, passei para isso aí, não é? E aí, depois é que eu achei que a composição estava pobre, que precisava de... Aí que eu parti para outras formas e essa da Estela Jandésica é uma delícia, eu não canso nunca, porque ela não cansa, não sou eu, porque eu até canso, mas ela sempre está fazendo, está inventando, eu vou fazendo assim, ela fala, não, agora vai ser assim e de repente o quadro sai diferente aí, eu falo, ai caramba, saiu completamente diferente daquilo que eu estava querendo fazer, mas não tem importância, eu pego o outro e vai. Depois que eu nasci, por dois anos, eu nasci logo depois que ela voltou com toda aquela regra, aquela carga de técnicas, de pintura, porque é uma loucura completa, se você ali mostra a palheta dela, tem a quantidade de regra, de normas. É, não é brincadeira, é gigantesca, a disciplina daqui é transparente para quem pinta, porque para eles é como se fosse respirar. do prisma. É, então, aí tem o branco no meio e eles tentaram, criança gosta de pintar, eu quando era pequeno eu fui tentar pintar, ela queria me ensinar a pintar, só que me ensinar a pintar era coisa horrorosa, ela entrar numa disciplina assim que eu absolutamente nunca quis, eu falei, não, não, eu descobri que eu queria fazer qualquer coisa menos pintar. E aí eu fui fazer engenharia, então eu tinha aquelas coisas de engenharia. E a gente tinha essa... É uma coisa, é uma fase, que foi uma fase razoavelmente grande. Foi uma fase, sabe por quê? Tem gente que adora, mas assim, por exemplo, os marchandes, é difícil de vender, mas eu adoro. Comercialmente, eu gosto muito. O Paulo me trouxe uma vez, ele comprou um boneco de madeira, de alfaiate, que tem os braços articulados, é. E aí ele me falou assim, ah, eu vi uma boneca de, como é que chama isso? Boneca de armada? Boneca de vestir. Até eu fiz expulsão naquele, no Milton Queiroga, que ele morava na França, ele falou assim, le poupé à bié, à biábre, poupé à biábre, que eram as bonecas que a gente vestia. E aí eu comecei a fazer, mas aqui eu tinha um significado, um significado muito mais profano, porque era a condição feminina, que era passe marcado. eu nem eu, me falaram isso. Os passos eram marcados, o caminho definido, a cabeça era humana, mas o corpo era todo de madeira, articulado, e não tinha vida. Porque ela, mas é uma coisa assim, maluca aquilo, né? E, então eu fiz uma série grande. Hã? Tem um ali. É a capa do meu livro também. É a capa do meu livro. Aí, ó, ele gosta, porque ele escolheu a capa. Lógico. É uma distopia, é uma coisa chocante, é uma distância. Elas são horríveis. Mas é naquela época que eu vi isso, porque é a condição feminina, os passos eram marcados por flecha. Assim, o chão. Não é? Você pode andar por onde você quer. Tem que andar nas flechas. E o caminho... É uma coisa assim, é meio... É... Triste, né? Porque você olha aqui, não sei. Então tinha aí uma... Tinha aí uma história, uma conotação de... De talvez, de levantar uma bandeira, dizer, ó, a gente está muito... Não, eu vi... Foi intuição. É o que ele falava. É intuição. É. Eu gostei, eu apaixonei pela boneca. Aí, sabe o que que é? Como a boneca era do... Estava no antiquário, no leilão, ele tirou quatro fotos dela de todos os lados. Então, eu fazia assim, ela assim, roda, todos os lados. E eu fiquei doida com aquela boneca, porque achei ele um bonequinho também. eu deixava ele lá na minha sala, aquele bonequinho que... Que depois eu fiz... Se tem aí, não é? Hã? Se tem, não? Ele foi quebrando. Aí, eu fiz um quadro que era esse boneco. e aí, eu... E aí, eu... Quando a pai... Eu ajudei muito a pai. Eles me procuraram. Aí, eu dei a ideia de fazer um leilão de arte, porque como é que eu ia ajudar? Aí, foi feito um aguilar, que fez o leilão, fez o leilão. E aí, o... 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 O Dono do Guedes, como é que ele chamava? O Vitro Vila. O Vitro Vila. Ele falou assim, eu dou o jantar do Guedes para fazer o leilão. Primeiro. Depois fizeram vários. Aí, nossa, depois elas... Eu encontrei a Marisa Furi em Brasília, ela é do conselho lá. A coisa cresceu, foi uma maravilha, porque elas eram bem fundos de quintal mesmo. Aí, eu... Fez o leilão e eu doei esse boneco, que era esse quadro, assim, um menino com a cabecinha de turmana e os braços de madeira articulada. Era um boneco, só que era humano. E aí, eu doei para... Para o leilão. E quem comprou foi o Chiquinho Scarpa, porque foi uma disputa louca. E depois ele doou para a pai, que é o símbolo da pai. Porque é uma coisa... É o problema da pessoa, né? Que ela tenha a cabeça humana, mas tem aquela restrição de não poder fazer o que quer. Marisa, mas é engraçado, né? Você dizer que era uma intuição que você não entendia. Porque esse quadro, ele quase grita o que você está querendo falar. Esse que está atrás de um poder. É. Acho que era uma verdade que você não queria enxergar, mas que estava assim... É o Shakespeare fazendo o Romeo e Julieta. Você perguntar para ele o Romeo e Julieta. O Shakespeare escreve o Romeo e Julieta, né? Se ele tiver que viver com aquilo lá, ele fala, não, eu escrevi. Tem um monte de coisa na história. Tem o formato, tem... Está vendo ali muito mais coisa do que o drama que a gente está assistindo. Tudo é o que passa pelo prisma, pelo...